Caralho, filho Ah, não é possível Ele tem uma bunda maior que a minha vida É injusto Minha vida é injusta, meu Deus Ué Tem cartão aqui? Ah, tá Eu tinha que pegar o cartão ali Eu pensei que já tinha pegado Caralho, velho Foi muita bola, velho Não, metrador é uma merda Acho que agora a gente não tem que alinhar não, né É aqui mesmo Mano, com certeza a escopeta é melhor, velho Ixi, lá vem de novo Eu vou fazer pegadinha Tô aqui mesmo, mano Como é que você sabe? Ele tá me matando Como assim, velho? Como assim? Não, 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 não Abou Somos tomatinho Cara, vou usar o peixe pra recorrer a vida A grana aqui não é tão boa Que easy, mano Aqui, ó Intenso, cara Respeita o pai, mano Que é gamer profissional, tá ligado? Aí eu morro agora Da porra Ah, mano Ali os bichos livres Pega a mira antes Certeza que esses bichos vão sair daí Antes de falta de energia recente Uma combaia acordou na êxtase criogênica E escapou do tanque onde estava e fugiu A combaia foi contida após 20 horas Deixando 7 mortos e 19 feridos Não conseguimos recuperar um dos corpos E uma ferramenta de dentro A causa desse incidente lamentável Foi um fornecimento instável de energia Geradores antigos não aguentam Nosso cronograma pesado A gerência deve priorizar As necessidades dos engenheiros Não dos pesquisadores Para evitar de algo assim Volte a acontecer Ué, mano Então Dá pra botar na Sniper? Mas qual que é melhor de usar aqui? Eu imagino que na Na metranca Ah, eles ficam da mesma forma Mas a metranca com certeza É mais fácil de usar, mano Olha lá Ah Aí ficou fácil Tem uma conquista que é destruir duas plagas Num tiro só Fácil A gente só tem que achar a posição certa, né? Chave inglesa What a hell Essa era a ferramenta Que tava faltando, né? Porque quando usa bala também Ah, errei Como assim? Para de correr atrás de mim Mas na moral Lembra da história Que a chave sumiu Pois é, eu tô ligado Mas ele falou que é chave Ele falou que é uma ferramenta Que coisa ali ainda Que ferramenta, né? Que ferramenta, né, patrão? Ah Ah, mano Qual é, cara? Sai daqui, porra Ai, cai Nossa, esse bicho Foi muito rápido Eu não vi ele Que é isso? Que abençoe Porra de noiva Não de vez Pelo amor de Deus A faca já Ai, meu Deus Labrisa Não Não, não Vai explodir Ai, meu Deus Ai, caralho Morre aí, caralho Oxi Como é que eu matei aquele cara ali? Ele tava com a beruga pra fora Oxi O cara se matando, velho Eu sei que eu matei ele no chute Mas ele tava com pouca vida demais Ai, cara Ai, mais um biluguento, mano Oita porra Deu boa Hum, eu queria ver se eu consegui uma Color vermelha Ah, eu consegui full life já, mano Tô full life Eu vou ir fazendo pegadinho Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não Ah, a florzinha vermelha, cara O que eu queria? Tem que quebrar esses vidros, ó Isso aqui tem coisa, galera Lembra tudo essa porra, mano Vandalizar essa porra tudo HMP5 aqui, né? Eu nem uso ela Nem vou pá ela Falar a verdade Sou mais da gangue da pistola Ah, é verdade Agora a gente precisa do outro cartão Não, mentira O cartão tá ali, porra De novo, cara Tô esquecendo Obrigado por ter me lembrado aí da atração Só ficar andando em zigue-zague loucamente Pra ver se eu acho Alguma caixa e loot, mano Eu faço isso Esse bagulho tá marcado Mas... Ah, aqui deve ser pra Ashley, mano Acho que depois a gente passa aqui com a Ashley Você vive esquecendo os cartões do orelhão? Eu vivia Cara, eu vou falar, mano Tipo assim Não que eu seja lá o cara mais novo do mundo Tá ligado? Longe disso Mas, mano Época dos orelhão Já não era muito a minha época, não Tá ligado? Salva da trote É, aí é 0800, né? Liga a cobrar mesmo Me reza pra atender Ih, ela tá na brisa, irmão Fodeu Ih, vai injetar nele E vai deixar ele sem Tirou ela da brisa Cortou a brisa Cortou a brisa da Ashley, mano Que palhaçada, véi Nooo Ela ia virar um tomatinho Eu corto a brisa Ah, ele tá na brisa agora, irmão Corta a brisa dos outros Mas ele não, né? Só corta a brisa dos outros Corta a brisa dele, irmão Ah, ele quer virar tomatinho Fim do capítulo Mais um pra conta Vamos pro cabelo No lugar 14 Ixi Desculpa o atraso Não Obrigada Você trouxe o remédio bem a tempo Pode levantar? Esse é meu patrão Ele se preocupou com você Boa noite, crato Nildo Vindo apenas para dar o sub de todo mês Infelizmente estudando para concurso Para poder mamar nas tetas do Estado Vamos Não temos muito tempo Vamos nos livrar disso Pelo menos Aí, Regolito Obrigado pelos oito meses, tá, meu queridão? Tamo junto, véi Responde Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas Eu tenho a sensação de que você sabe, Anger As instalações mais importantes Ficam no santuário, no topo da montanha Eu olharia lá E da enciclopédia Prazer ajudar Você me deve uma Te devo uma ou o quê? Sumi daqui Prenderam-nos sem dar nenhum aviso Um a um Somos levados à sala ao lado Não sei o que acontece lá Acabamos de levar a Anabel Logo sai eu Tenho que pensar em colocar a cabeça no lugar Todos infectados pela plaga Estão à mercê do Lord Sadler Basta uma ordem Teru que trabalhar até a morte Com um sorriso no rosto O negativo é que o hospedeiro Fica tão estúpido Que se torna inútil Para qualquer tarefa complexa No entanto Conseguimos desenvolver Uma espécie nova e superior da plaga Não tem variabilidade especial Mas as funções cognitivas do hospedeiro Não são diminuídas Parece que planeja administrar Essa nova espécie na garota Obviamente é importante Que ela mantenha sua inteligência Após a infecção Todos os testes tiveram êxito E os planos para produção em massa Estão progredindo O progresso O projeto é um grande sucesso Mas eles me prenderam Eles estão me preparando Para encher até a espécie superior em mim A sala do lado Anamel não é mais a mesma O sorriso dela foi completamente apagado do rosto Escrever é a única coisa Que me impede de enlouquecer Não que alguém valer isso Então agora temos ganados inteligentes Interessante Tirou aquele coxinho Preciso que se abra do outro lado Isso aí É mesmo Sabe o que é o briso nesses caras Além deles ficarem o tempo todo Sem cagar e mijar Porque já é uma coisa estranha Para isso só Os caras rolam no cocô Leva tiro Leva porrada E a roupa está novinha Porra, velho Muito injusto Se alguém tiver um tempo Poderia transformar esses medalhões azuis Tem uma pilha de cocôs no chão Sei que não vai trazer os velhos tempos de volta Mas dá para deixar isso assim Não dá para deixar isso assim Destruir os medalhões azuis Carada inteligente No mesmo nível da Ashley Aí o jogo fica no easy Tenho algo que você deve gostar Me dê papai O que é que eu vou gostar Nossa senhora Olha os curvos Nossa Como é que você fugiu Ai papai Que delícia eu matar Não adianta porra nenhuma Vai embora Tá, essa chave eu não uso mais Cartão também não Lingote não Tem esse aqui também Estranho Isso aí vale uma nota Comigo Um bom trabalho Modeste Mano, até agora eu não consegui essa porra É, tem um relógio ali Mas eu tenho que equipar ele Eu tenho que fazer as paradas Entrego quando você tiver espaço Mas volte Calma aí patrão Vamos desembolar esse espaço agora Tem umas munição de escopeta Tem umas munição de pistola também Agora tá faltando pó Eu não vou comprar as paradas não Eu não vou comprar espaço à toa Vamos guardar também algumas coisas Conseguiu matar o cara na faca? Você acredita? De segunda Vamos ver o que tem aqui, né? Fazer nada, mano Cadê o braço dele, mano? Deixa eu ver se ele tá na brisa Aí dá pra ver um pouquinho da brisa Ah, tem mais três, hein? Se aceitar a falta de precisão É lógico Ó, eu obtive Todas as recompensas Tirando 100% Em todas, né? Na verdade Não na maioria Tirando a da Punisher aqui, né? Vamos fazer nada de novo Eu paro quando eu quiser Um, dois, três Opa, obrigado, Ashley Nossa, eu devia ter esperado É isso aí Porra Cala a boca Pô, deu ruim Enganou o viú ponto isso aqui, mano Eu não consegui nada No cabo 3, 2, 1 Comece Recorte aí Vamos lá Ah, que beleza Pega um tiro Recarrega Foi incrível Abate duplo Como é que esse bicho morreu? Ah, deu ruim aqui, caralho Ah, é sério? Muito bom Ah, é golpe Vou mais uma vez só Se não der eu posso passar Isso dá pra enxergar chatinho demais, mano Você tem que ficar mexendo muito Aí, ó Já, mano Já fiz o L aqui Eu tenho que acertar a cara ali de primeiro Tem um cara ali, mas foda-se Perde 500 pontos aí, mas não perde a piada Se é que tinha piada Não acertei, mano Nossa senhora De aviso Deixa eu ver Ah, mano Mais um 3, 2, 1 Comece Recorte aí Vamos Belíssimo tiro Recarrega Mano Ah, esse cara Ele vai mais rápido Não dá Fala de triplo Olha, consegui, cara Meu Deus Meu Deus Mano, faltou só um caveirinho Quando será a próxima live do Futebol Manager Já estou ansioso pelo Iacento Agudo Bis na final do Pernambucano Mano, o Ibs Best time no Brasil, tá Mas, cara Eu Obrigado aí pelos descontos de tesudo Eu vou Eu vou trazer, cara Não sei se na sexta Talvez na sexta Talvez na sexta eu trago Acho que vai ser na sexta mesmo, né Aliás, galera Eu não resetei, né Mano Eu não resetei A rolada Vou arrumar aqui Eu fui um bom mod Tipo, perguntando Tipo, me perguntam isso Às vezes Cara Você foi tão bom Que você virou o mod de novo Vai pra você ver Música com sabedoria Tô precisando de novos mods aqui Ah, perdi dois caras Faz o ele Nossa Dava Dava pra acertar ali, hein Olha, quase deu Apesar de ter a escopeta Nesse desafio Você nem usa Não compensa Não compensa Ó Ali compensava sim, na verdade Aqui também Júnior, valeu Para os sete meses, cara Valeu pro Sam, filho Tamo junto Ah, porra Aí é um monstro mesmo Ah, como eu não tirei 100% Mano Mas agora eu fraguei Os momentos ali Mais ou menos De usar a escopeta Salve, Júnior Valeu só Ah, como não, velho Aí, fodeu Ah, só tem mais duas Bases de escopeta Como assim? Ah, errei Ah, mano Perdi muito tempo Fodeu Faz o ele Espetáculo Inacreditável Agora vim de jogo Escopeta no final Nem precisa, mano Dá pra usar A panichel é a travessa, né Ali dá pra usar Escopeta Aqui também Caraboca Meu Deus Ah, acabou Ah, como assim, mano Quanto tem que tirar, velho Nessa porra Algo Salvo São Bem Especial Três Dois Um Nove mil Felíssimo Tiro Vamos Todo mundo Juntinho Ah, errei Quase, mano Não Não, mais um Para quando eu quiser Não, errei Esses caveirinhos É importante Que viciado, galera Para quando eu quiser Caralho Ah, errei Mas tá bom Se eu passar Tá valendo Duplo É isso aí Inacreditável É isso aí Que espetáculo Ah, meu Deus Tô viciado não, carai Ah, mano Ah, mata Todo mundo Nessa porra Também Vai tomar Sou incapaz Tá difícil Tá difícil Olha o cara Tá difícil Olha o cara Tá difícil Tá difícil Tá difícil Não sei Inacreditável Recarrega Belíssimo Tiro Foi mal Ah, errei Ah, errei Ah, faz o Ed Ah, mano Ah Mano No finalzinho Dá pra dar Três tiros De Punisher E matar todos Na primeira ida Ali, ó A Punisher É mais rápida Ali, mano Mas você tem que saber Quando usar Tá ligado Como não, mano Quero um script Bom Manda aí, mano Serão Preciso Preciso de auxílio Corre Ah, como não, cara Meu Deus Ai, caralho Tá vendo, mano Falei que dava, mano Só que, né Não tá conseguindo Por causa das caveiras Mas, mano Eu acertei todas Da última vez Isso aí, ó Até agora Acertei todas Ah Olha isso Não, mas as quatro caveiras No final De novo, mano Mesma pontuação Essas quatro caveiras Que tá faltando É no final, mano É no bônus Tá ligado Cito coisas melhores Para se comprar Com 196 capas Do que uma mesa Olha, mano Você pode comprar Deixa eu ver, mano Você pode comprar Um verificador De vencimento De vinho Você pode comprar Uma desempenadora De De que, mano De chave Você pode comprar Uma betoneira Manual Você pode comprar Um panhante de luxo Um uno com escada Você pode comprar Um barraco E um morro Você pode comprar Um brinquedos Atu Tá, tem muita coisa, mano Ah, 40,90 não, mano E é melhor É, a mesa é melhor Que a 40,90 É a última vez, tá? Errei a porra Ah, mano Errei dois Já era Faz o L Ah, mano Faz o L Nossa Eu consegui Agora Carabou Aí, ó Tá vendo Aparece todas as caveirinhas No final Mas que sobra, né Ó, tinha até mais Tá bom Não quero tirar 100% Eu quero tirar Aliás, 100% eu tirei, né Eu não quero tirar Eu Ah, é 100% mesmo Tá, vamos de balestra Nossa, essa aqui vai ser chata, mano Nossa, a precisão da balestra, mano É isso aí Nossa, é isso aí Nossa, é isso aí Nossa, é isso aí Nossa, senhora Aí é foda, hein Caralho, aí é foda, hein, mano Você não sabe Mano, tem um tempo Olha isso Olha isso Meu Deus Ai Mano, o delay do míssel é do balestra. Olha isso, mano. O delay é muito grande, cara. Ela demora demais e ela ainda tem queda de munição. Ah, merda. Caceta. Olha isso, cara. Mano, é melhor atirar no barril. Ah, mano, mesmo não dá, velho. Ah, nossa, tá de brincadeira, mano. Pudas. Eu não vou fazer isso aqui 100%. Essa aqui é o minério. Agora essa aqui, talvez. Tenho todas as armas, porra. O que você falou? Ah, tá. Foi o que eu pensei. Dá pra usar o sniper, mas foi de pistola. E aí. Oh, shit. Caralho, os macaquinhos passam uma vez só, mano. Ah, mano, qual é, velho? Ah, porra. A Ashley é gata demais, usa mods. Você acha ela seduzente, cara? É isso, cara. Pode tirar a mão do palhaço aí, meu patrão. Parar com essa putaria, caralho. Você pode usar uma mina no game da besta? Ah, aquela que explode e mata a porra toda? Eu não vou fazer ela, não. Eu só salvei ali porque eu vou dar as fichas. Vamos ver se sai alguma coisa que presta aqui. Nossa, já saiu um prata. Esse já não presta. Opa! Ah! 20% de desconto lança-foguete. É nice, hein? Isso é bom. 100% de valor de revenda para item de recuperação. Item de recuperação? Item de recuperação é o quê? As paradinhas lá, né? Tipo, ervinha e tal. Vou usar as pratas também. Douradinho eu vou guardar. Não deixa eu falar. Os caras já botavam a mão no palhaço para bater quando era polígono. Imagina agora, né? Caralho! Saiu dois! Eu sei que dá para misturar as coins, mas eu vou guardar, tá ligado? Tipo assim, até dá ali, né? Mas eu vou guardar. Para mim botar três dourados, tá ligado? Quando vai ter a play de Kinsh? Pois é, mano. Eu já estou com ela na cabeça, já está pronta para fazer, tá ligado? Mas eu ainda não sei quando eu vou fazer não, sabe? O que é isso? Cara, só está faltando uma joia agora. Daria para eu botar roxa, mas eu não vou botar não. Bela. Azul. Vai faltar a verde. A verde aumenta muito o valor. Não compensa não. Essas daqui dá, ó. Brabíssimo. 41 mil. Isso aqui ainda não dá, não. Boas-vindas. Esse é o último. Não tem mais tiro ao alvo? Foda-se. Aliás, não. Foda-se não, mano. Porra, eu tenho que usar o negocinho. Vou usar a fichinha, então. Não é foda-se, não. Entrarem. Relaxem e aproveitem, parceiro. Ah, e não saiu douradinho, mano. Não, não vou usar a besta não. Deixa quieto. Tá de boa, mano. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Deixa eu ver, velho. Eu tenho muito desses bagulho aqui. Eu compro o que for. Todos que eu tenho mais de um, posso vender, mano. Ainda não consegui essa porra. Ó, a missão que eu peguei, ela é pra fazer aonde? Deixa eu ver aqui. Depósito de carga. Aonde que é o depósito de carga? É, aqui na frente. Tá safe. Vou fazer uma P de CK3, pra quando chegar 900 subs você jogar e tentar formar seu Waysa. Ô, Jorge. Ah, é, o pudim. Inclusive em relação àquilo que aconteceu ontem, meu irmão. Seguinte, tá? Primeira coisa. O mínimo que você tem que levar é um ban de um dia, no mínimo. Eu ia te banir por um mês ou permanente, tá? Eu não preciso nem te falar o que que é, que você sabe muito bem, ok? E se aquilo acontecer de novo, ou qualquer coisa semelhante vá a ser daquele jeito, é perma, tá? Eu não quero te ver aqui mais, não. Já tô avisando. Experto. Pô, parece que eu tenho que ser pai dos outros, mano, pra finalizar você ficar ensinando o que que pode fazer aqui que não pode. Porra, é essa? Ah! Tem armário? Aonde? Oh! Não, dessa vez não foi o M, não. Ah, cara. Ah, tem... tem um monte de coisa aqui, calma aí. ali, ó. Uau! 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 Tem ali pra frente também. E o outro lá na frente também Esse daí eu pego do outro lado Não vai dar pra abrir, né? Ah, tem um tesouro ali também, é verdade Aonde? Oh, Alexandrita, pô Oh, dá pra comprar o lança-míssel Vou usar ele agora? É agora que eu preciso dele, galera? Não sei se é agora, mano E dá pra me botar lá o esquema É não, mas pra frente Tá, então eu não vou fazer isso não Vou segurar então Não vai acabar morrendo, hein? Não vai acabar morrendo Eu levei time-out 24 horas Foi porque eu não falei contexto É, às vezes acontece a falha na comunicação Mas por causa do Vadim Purdin foi vacilo dele E ele sabe muito bem Mano, os caras não me viam, é sério Ah, vou matar ele aqui então, né? Ah, você virou, mano Você era pra ter morrido sem sofrer Mas você virou, né? Agora eu vou te conceber com La brisa de la muerte E virou biluga E virou biluga Como que você não morreu, cara? Se você tá puto com ele Eu nem imagino que ele possa ter feito Pois é, né? Eu nem imagino Aliás, melhor nem imaginar Não, não, não Não! Faltou um ali, ó. Caralho! Eita, porra! Cadê a escopeta? Ah, mano, a escopeta não destrói esse cara. Vamos, mano, seu caralho. É, vou fazer pecadinho! Sai daqui, porra. Desgraçado. Ai, caceta! Não abre. Tá, vamos ver o que tem de tesoura aqui, né? Olha pra cima, mano, de novo? Ah, de novo é aquele negocinho de derrubar, né? Desceba. Opa. Certo isso? Ah, é. Fica aí, esto. Não adianta vocês ficarem fazendo suposição do que que foi. Caralho! Porra, Ashley. Pelo amor de Deus, mano. Só dá mil mesmo. Eita, porra. De onde vem esse cara? Caralho, não tá aqui não, porra! Oi! Ó, Ashley, fica de boa aí, mano. Tá, mano, muito paia, viu? Você tá bem? Ela tá, né? Você não. Se você falar suposições acabam... Ah, então vocês vão ficar aí ao ver a volta da cabeça, né? Tá, desgraça! Tá, des... Ai, ai, ai... möj。 Ah, meu amor! Ah! 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 Não vem com brisa pra cima de mim, não, desgraça Olha Ai Ah, mano Meu Deus Para de combater em mim, mano Isso aqui não, meu Deus Do céu Você está com muita malícia, Drafo Cuidado Não vem com essa porra pra cima de mim, não, cara Eita porra, virou surubão Fecha o olho e vai ouvindo Não, 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 pelo amor de Deus Caralho, Drafo, você está muito na seca, mas não é possível Ashley Armário? Ah, também tem a Aqui em cima Caralho, mano Eu sempre esqueço dessa porra, velho Obrigado Obrigado Como ele usa O que é isso, Drafo? Você está pistola só porque o cara falou a verdade? Pode, porra Em pé Onde, logo, aí? Ele tinha como descer ali Você tá bem? Tô. Meu Deus, esses times... Ah, acabou. Acabou agora. Agora acabou. Meu chat vai ficar de olho fechado, ouvindo a live. E pensando em coisas libidinosas. Brincando com um palhaço. Droga, eu sabia. Olha a desgraça. O bicho tá louco. Eita porra. Peraí aqui, caralho. O que tá acontecendo aqui? Ah, a ditadura do Dafoe, né? Cuidado, Dafoe. Cuidado. Só vou falar isso daí. Não vou falar mais nada. Cuidado. O que você fez? Cara, só de olhar pro chat aqui, eu tô vendo 50 timeout. Sem motivo claro. Aliás. Motivo claramente pessoal, né? Cuidado. Grafou ele nesse sentido, eu fiz merda. Bruno, para de defender o cara. Eu quero arrumar algum motivo pra banir ele. Ah, que fechou. Você tá bem? Estou. Mas antes, isso aqui teria me matado. Te dei 50 conto só hoje. Pô, Dafoe, não leva o coração não, cara. Tipo assim... Às vezes dá vontade de banir, tá ligado? Sei lá. Ah, talvez é porque o cara te chamou de Amy, mano. Aí... Não consigo aguentar, mano. Tá. Vamos ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Mais uma vez. Dessa vez vai. Nossa! A gente consegue. A gente consegue, Ash. Vamos lá. Aí. Isso. Fica aqui. Ué, o que eu peguei? Não apareceu? Ih, já tô vendo o cinzinha. Pera ou não, né? Mas eu tô ouvindo. Qual que é a melhor arma contra ele? Shotgun? Tá, aqui, desgraça. Não, morreu, caralho. Mano. Gastei minha faca tudo no bicho. Morre logo, caralho. Porra. Nossa, velho. O bicho não morre, não, Fih. Mano. Eu vou deixar ele me matar. Eu poderia simplesmente ter usado o rifle, caralho. Ai, meu Deus. Que cabalo. Que equino. Nossa senhora. Tem o rifle, porra. Caralho, mano. Mano, esse bicho me chama Regenerator, tá ligado? Tem duas opções de matar ele. Ou você mete bala e tenta acertar o interior dele. Ou você usa isso aqui? É uma visão térmica. Espera aqui. Tá. Olha, tem mais de uma. Caralho, esse aqui é mais poderoso mesmo. Que porra é essa? Ah, olha só. Ai, caralho, doeu. Esse é teimoso mesmo. Caralho, que que é isso, mano? Sai daqui, porra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como assim? Eu vou recusar o abraço. Que absurdo. Feriu, né? Não, tomei. Não, feri não. Nada. Mano, tem um delay, véi. Matar os ratos? Acho que não tem rato aqui, não. Tomou café hoje mais cedo. Não tomo café na live mais, não. Mesmo de vez em quando, só eu tomo, né? Agora eu tô vendo. Ratitos malditos. Ah, legal. Já peguei a visão. Até agora, só de boldo. Perdi seis quilos em uma semana. Foi tenso. Caralho, filho. O que que cê fez? Você encomeu a semana? Esse ratos arelete. Essa capivara, mano. Ah, tem missão mesmo. Você tentando emagrecer, eu tentando engordar. Cada um na labuta da vida, né, mano? Só me viu, tem um maluco ali. Não, não, não. A caixa. O jogo salvou. O leão tá passando mal. Sei não, hein. Acho que agora ele vai de F. Tão um rato. Eu tô ouvindo ele lá do outro lado. Galera, matar rato, mano. Dá... Como é que chama? Spinelli? Sei lá, mano. Ela é uma moeda especial do jogo. Tem coisa que só dá pra comprar com ela, véi. E Gabriel, boa noite, meu querido. Ali, 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 ó. Como não, cara? E... Usar a visão de calor é verdade, mano. A visão de calor, ela mostra os ratos. Não é uma ideia, não. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Não é uma ideia. E aí 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 A caralho que que foi outra porra E aí E aí Eu não vi que tinha beluga cinza aqui velho E aí E aí Calma aí beluga cinza, você vai ter que esperar agora velho A gente não vai dar tempo não né É eles foram pro outro lado GG E também não dá pra abrir né Porra aí é foda hein Você já jogou Call of Duty? Já há muito tempo atrás Anos atrás E aí E aí Estão levando a gostosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se eu acertar, tá bom, né? Sei que tem mais um. Cadê o desgraçado aqui? Olha ele ali. Ah, mano, o bicho virou o espeto, véi. Ai, caralho. Fudeu, hein? Como não? Vamo logo, caralho. Pronto. Eu sei que os hater ainda não foram mortos aqui. Escapivara gigante. Tá aqui desgraçado. Nossa senhora. Ele é muito ligeiro. Eu já sei onde tá. Valeu. O baile do Ratatu. Porra. Pronto. Ainda bem que eu tinha muita munição de fuzil, mano. Fuzil, best arma do jogo, véi. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não funcionou. Só falta do meio. Pronto. Easy, easy. Tá, Yuri? Easy.